Fala nação rubro-negra, tô fazendo esse vídeo em casa hoje, esse pós-jogo, porque eu saí completamente anestesiada do Maracanã. Tentei fazer alguns vídeos e não consegui. Eu tô decepcionada, tô frustrada, tô triste, tô com raiva, porque eu acreditei muito nesse título. Meus vídeos, enfim, quem assiste sabe, dizem isso, né? O quanto eu acreditei, o quanto eu acreditava até hoje. Mas o time do Flamengo nessa reta final, realmente, eu não sei se não quis, eu não sei se não teve preparo físico, eu não sei se faltou técnica. Foi um ano difícil nas outras competições e a gente não esperava até o meio do campeonato que a gente chegasse nem em Libertadores. Mas de repente veio, de repente a gente estava a um ponto do líder do campeonato e a gente tinha o campeonato na mão. Mas empates atrás de empates, derrota pra time que não ganhava de ninguém. Então, hoje, perdemos a chance de título. Eu acho que o próprio Flamengo perdeu pra ele mesmo. Ainda precisamos aí jogar pra se manter no G3. E vamos, vamos, vamos lutar por isso. Fico triste, chateada e extremamente decepcionada. Não sei nem mais o que dizer nesse vídeo. Hoje foi complicado a quantidade de gols perdidos, o jeito que o time jogou e ceder um empate pra um time horroroso igual do Curitiba. Não tem mais o que dizer. Saudações, rubro-negras. Saudações, não tem mais. Apagamos-se. São jogos e gostamos de deixar mais. Obrigado.